Não, pai, obrigada! Não precisa guardar pizza pra mim, não. Hello darkness, my old friend Se você não me conhece, meu nome é Carla Basílio, eu sou fitness coach e fundadora do Guia da Boa Forma. Afinal, como conciliar vida social e um estilo de vida saudável? E sem sombra de dúvida, uma das perguntas que eu mais recebo é justamente essa. E se esse também é um desafio pra você, já deixa seu like aqui no vídeo. Deixa nos comentários qual é a sua maior dificuldade e também compartilhe com seus amigos pra ver se eles começam a colaborar com você. Olha, eu sei que pode ser um baita desafio recusar aquele bolo da confraternização do seu trabalho, ou de repente o choppinho no meio da semana, ou o pedaço de pizza que o pessoal da sua casa compra. Esses dias mesmo, eu mostrei no meu Insta Stories o que que tava me esperando logo depois do treino. Olha isso! A gente chega em casa e tem o quê? Bolo de churros aqui. Pelo amor de Deus, anjo da magreza me protege. Foi difícil recusar, ainda mais porque o cheiro tava maravilhoso. Mas eu já fiz isso tantas vezes que se tornou uma decisão meio que automática. Conforme você vai dizendo não pra esses alimentos que não estão alinhados com o seu objetivo, vai ficando cada vez mais fácil. E a verdade é que ser fitness é uma decisão que você toma diariamente. Vão ter sempre vários motivos pra te desviar desse objetivo, pra você não ser uma pessoa saudável. Mas hoje eu vou te dar 5 dicas pra você se manter firme no seu objetivo de ser uma pessoa mais saudável. A primeiríssima coisa é, tenha clareza HD dos seus reais motivos. Por que você quer emagrecer? Por que você quer ser sarada? Por que você quer ser uma pessoa mais saudável? Por quê? Por quê? Por quê? Essa é a primeira pergunta que eu faço pras minhas clientes de coaching. E não só isso. Eu peço também pra elas imaginarem como vai ser a vida delas quando elas alcançarem esses objetivos. É muito importante você saber disso, porque se esses motivos não forem fortes o suficiente pra convencer você mesmo, eles nunca, jamais vão ser fortes pra convencer outras pessoas. Daí, quando você for naquela festa de família e alguém falar Ah, só hoje, né? Ou só um pedacinho. Ai, agora você tá chata, só pensa em dieta. Você vai se incomodar. Você vai balançar. Porque nem você tá conectada com o seu propósito. A segunda dica é, saiba o porquê das coisas. A maioria das pessoas só repete o que vê ou escuta por aí, sem nem se questionar o motivo de estar fazendo aquilo. O motivo de comer ou não determinado alimento. O motivo de fazer ou não determinado exercício. De usar ou não determinado suplemento. Entender alguma coisa é o que faz com que ela tenha significado na sua vida. Quando você for num nutricionista, quando um professor montar seu treino, sempre pergunta, por que você tá me passando esse suplemento? Por que você tá passando esse exercício? Não sai de lá com dúvida. E até quando a sua família e seus amigos questionarem algumas escolhas suas, você vai ter argumento pra rebater. Agora, se nem você sabe por que que tá comendo, sei lá, frango com batata doce, aí fica difícil de defender, né? A terceira dica importantíssima é Não seja uma pessoa chata. Não queira catequizar ninguém. Se você se alimenta bem, se você faz exercício físico, se você até medita, ótimo. Não queira ganhar uma medalha ou um biscoito sem glúten por causa disso. O maior beneficiado disso tudo é sempre você. Não espere que as pessoas ajam como você. Não espere que elas admirem o que você tá fazendo. E muito menos, não se ache melhor do que ninguém, porque você decidiu cuidar da sua saúde. E agora a gente vai pra quarta dica. Seja firme e consistente. Se toda hora você muda de treino, muda de dieta, muda de academia, se durante algumas semanas você segue dieta e depois você come até a porta, Que delícia, cara! Ninguém vai te levar a sério, porque nem você tá se levando a sério. As pessoas vivem me perguntando se existe um treino que é melhor, Uma divisão de treino que é melhor, uma dieta que é melhor, um alimento que faz isso, faz aquilo. E nada disso, isoladamente, vai ser o responsável pelo seu sucesso. Você ser uma pessoa sarada ou mais magra. O que vai fazer você ter sucesso é a consistência. A melhor dieta, o melhor exercício, é aquele que você consegue manter no longo prazo. Essa dica é importante não só pelo julgamento que as pessoas fazem de você, Mas pelo julgamento que você faz de você mesma. E a dica 5. Converse com as pessoas que convivem com você. Conversa francamente com as pessoas que você ama. Eu não tô falando daquele seu amigo do trabalho que você nem tem intimidade, Mas do seu pai, da sua mãe, do seu namorado ou da sua namorada. Fala pra eles o quanto é importante pra você ser uma pessoa mais saudável. A verdade é que quem te ama de verdade vai te apoiar de alguma forma. Ou, no mínimo, não vai te atrapalhar. E pra vocês entenderem na prática como faz toda a diferença ter o apoio das pessoas que a gente ama Nos nossos projetos, no caso, ser fitness, Eu desafiei o casal Fran e Anderson do canal Simbora. Eles são brasileiros e estão lá na Espanha. O Anderson, no começo do ano, tentou emagrecer. Teve um projeto chamado Simbora Ficar Fininho. Emagreceu um pouco, mas estagnou nos resultados. Mas, agora, eles vão poder contar com o meu apoio, com a minha experiência E com a minha metodologia com coaching pra chegar nos objetivos deles. E, embora a Fran não esteja querendo emagrecer, não esteja nem precisando emagrecer, Ela topou entrar nesse desafio justamente pra dar apoio pro Anderson. Pra dar apoio pras mudanças de hábito dele. E, sem dúvida, ela também vai se beneficiar muito disso. Yeah, baby! Então, eu te convido a se inscrever no canal Simbora Pra acompanhar o passo a passo desse desafio, dessa transformação do Anderson e da Fran. Ah, é pra facilitar a sua vida. Eu fiz um resumo dessas 5 dicas, tá logo aqui embaixo. Você pode baixar. Se eu fosse você, eu não só baixava, como imprimia e ainda colava na porta da geladeira. Pra dar aquela forcinha. A gente se vê muito em breve. Não deixa de seguir o canal Simbora e também o meu canal. Beijo grande e arrasa nos treinos! Beijo grande e arrasa nos treinos!